Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês em Porto Alegre. Foi uma longa viagem, quase um dia inteiro vindo lá de Salvador, mas essa manhã já justificou muito esse esforço. Parabenizar a doutora Caramori, toda a sua equipe, seu time, inclusive a equipe de apoio, pela organização e estrutura desse evento, mas parabenizar principalmente pela seleção dos speakers. Eu acho que a gente aqui, eu não vi nenhuma aula que deixasse a desejar, então acho que isso é um diferencial enorme. E também pelos temas. Não sei se vocês observaram, mas todo apresentador julgou que o seu tema era o mais relevante, diante da importância que esses temas que foram selecionados têm. E eu não vou ficar para trás, eu vou falar para vocês que o tema que a gente vai tratar aqui agora, na minha e na próxima aula, que é o tratamento medicamentoso da insuficiência cardíaca, é um problema absolutamente necessário de ser discutido. Então vamos lá o que a gente constrói. Especificamente eu vou apresentar para vocês uma nova molécula, que é o vericiguate, e a gente vai se perguntar aqui durante a apresentação se ela pode ser de fato uma nova solução, uma nova estratégia para o tratamento da insuficiência cardíaca. Esses são os meus conflitos de interesse para essa apresentação. E por que eu digo que esse problema do tratamento da insuficiência cardíaca é um problema urgente? É isso mesmo. É isso mesmo?